Chama Raquiro Olá galera do Youtube Venho aqui hoje para apresentar esse animal aqui Animal esse que chegou em carro aqui tem uma semana Mas estava dando uma chuvada E não deu para me montar direito nele ainda Mas hoje Nessa montada que eu vou montar Hoje vai fazer umas 4 ou 5 montadas Um carro muito mal mexido Um carro que mexeu de novo mas foi meio mal mexido Mas está chegando devagarzinho aos poucos Já dá para apresentar hoje já Já dá né? Tem alguma coisa para apresentar Daqui a outro dia nós vai apresentar ele de novo Para nós ver como está ficando A evolução O torrilhão que está lá no fundo Tem um torrilhão ali também Pois é galera Aqui está o pessoal Já começando a trazer os animais aqui Para Igor passar um array nele A gente agradece mais uma vez o apoio Que a galera do Youtube está dando para nós E a gente vai estar sempre fazendo esse conteúdo Então Trazer a sela para cá para Igor passar a sela nele E dar uma passadinha aqui para vocês verem como é que está ficando O moído no No torrilhão aí Tem qualquer hora tem A pistinha está ali no ponto Já gradeou de novo Toda gradeadinha zera Olha aí Como é que está a pista aí A pista está um show Gradeadinha de novo Está chovendo aqui bastante galera E aí não tem como Trabalhar melhor do que o que está trabalhando não Porque Chovendo não dá certo Está montando sempre né Olha aí o torrilho aí Aqui a galera já conhece que é o QT Aí que tem Aí que tem A gente vai ver E aí 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 Esse aqui Já é outro Outro arreio né Cabeça Os caras dão uma mexida de boca Agora eu vou mexer um pouco dentro do cara Esse aqui vai para a direita viu É puxada direita né Direita E aí 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 Deitada, gente e cavalo nas ruas do guamboiado É sinal que vai haver a festa mais esperada Raídos e alto-falantes avisando aos habitantes que é dia de vaticar Não se bora, sai fora milho, tu leva um chute milho Sai milho Tu leva um corse aí e tu vê o diacho Tá vendo que ele tava a mão? Já pegou o jeito Ele chegou aqui até pra correr, ele só corria Ele só corria pulando das ruas atrás da mão no chão, entendeu? Sim Ele não afastava, não fazia nada, entendeu? Tá começando aí, ó Ficando na mão Pegando as coisas Dá uma esquentadinha nele aqui, que ele é um carro louco Esquente, esquente ele aí Depois ele vem, entendeu? O carro já tá saindo pra fazer a chuva, tá vendo as manobras? Verdade É tudo doido aí, ó Ó, ó Né? Querendo ficar do jeito que a gente voce Ele agora com a cara pra fora A mãozinha na frente, passa a roupa aqui no bubunho Dá uma rochada, manda atirar Vai mandar deixar entrar É Tá? Vai dar uma queda no turinho Ah, tortilhão que me agrada Ó Ó Chegou doido da cabeça Chegou doidinho da cabeça Chegou doidinho da cabeça Não, pô Não pastava Só pastava a hora que ele queria Entendeu? O tratador dele veio junto, tá aí Procura ele aí Não fazia nada disso aqui Não fazia nada Onde está que eu não falava Dá lá Dá cá É nó Dá lá, ó É nó É nó E com poucas montadas, né? Que tá chovendo direto e não tem nem como tá Só tem aí É nó Ele só Ele tem uma dificuldadezinha pra correr Aí eu comecei a deixar ele mais à vontade A hora que ele vai, né? Encaixando Esse carro dele agrada O cavalo é alinhado Tem a cor bonita É É o Tordilho Esse é o Tordilho apurado É o Tordilho apurado É o Tordilho apurado É o Tordilho apurado Vamos estrepar umas corvinhas ao contrário aqui Veja aí Galera Eu vou botar a cara dele desse lado Pra ele vir pra esse, né? Não é pra ele dar um álcool revés Não é? Hum Tá pegando o carro todo aí? Tá, tá Tá pegando o pé de fora Tá só pegando o peso do espiro Pra ele botar o peso do carro E aí fora Tá nele desse lado, né? Por ele ser um carro novo Tá atendendo os meus comandos Tudo e tal, né? Uhum Aqui, ó Do outro lado, ó Se ele quer fazer um pouco pra trás Eu caminho ele pra frente Que é pra ele poder botar essa mão Que vai, pra ele pular de cá Sempre na frente da outra, né? Tem Ó Se ele botar essa mão de cá Atrás dessa outra Ele vai pro lado da mão Então, portanto Na hora que ele querer fazer assim, ó Afastando pra trás Ele vai pro lado da mão Eu não posso Então eu tenho que ter ele pra frente Pra ele abrir essa mão E fazer a curta aí, ó Sim Aqui é bom o pessoal Não autogerece num bui, né? Bota o calo com a cara pra fora Um bui Um bui Aham Tranquilo nascer O calo tá nos comandos, né? E aí, camarada Tá gostando do cavalinho aí? É o tragador do carro aí Esse aí é o filho de Renan É o proprietário É o proprietário do cavalo aí Trouxe pra cá Pra dar um repasse, né? É O homem aí O homem aí sabe botar Sabe botar o arreio aí, né? Hahahaha O vídeo já tá bem Bem encaixando já o É Guardaram o cachorro aí Hahahaha Cãe, 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 cãe Tem Tem Tô falando ruim aí, né? Tão ruim aí Tô falando ruim aí Tão ruim aí, hein? Tão ruim aí e o trabalho é esse toda tarde, né, pade? Com certeza Tão ruim do lugar Ei, pô Tudo bom, amigo? Tudo bom, amigo aí? E aí, lá O que cabe é o vaqueiro As tarefas mais pesadas no aqui Tá ajeitando, hein? Dá um esquente nesse corno Filho, vê que a vida não é fácil Oxe Rapaz, tem diferença já Ainda tem diferença dos outros Que a gente já filmou, mas não é muito ornato também não Tá entrando no eixo, viu Ô Igor Às vezes gera dúvida pra o pessoal que tá assistindo Ou aquele que tá assistindo e que gosta Mais ou menos, por exemplo, você pega um cavalo Desse aí bruto, chucro, chucro assim Chucro de arreio, né? Que é a sua área No caso, a doma de arreio Mais ou menos quanto tempo pra tá passando O boi mesmo, no grau mesmo, na mão Pra tá na mão mesmo Pra tá na mão mesmo, eu quero 60 dias só Ele vem comendo pinto E eu botar na mão pra contar os pau da cerca E eu boto pra contar os pau da cerca Aí você não se ligar lá embaixo Fuma e traga dentro da faixa É, eu aqui Olha aí, galera 60 dias, viu Não é quente 60 dias o homem deixa o... Não é quente Os calos não sabiam parar Os calos só paravam errado Esse calo aqui A talha era pra cima Agora eu vou botar... Ele tá com a rede de dom, mano Eu vou botar a rede dele essa semana aí Sem essa... Sem essa... É, sem nada Esse aqui foi pra cobrar ainda Eu vou botar a rede dele certinha semana Abridinho a cortadeirinha E vou levar ele pro boi E podem mandar o pessoal aguardando aqui Há 15 dias eu mando um vídeo dele correndo o boi em ordem Dei das facas ali espantando Esse aqui Esse calo também faz parte da minha equipe também Sei Vai defender as bandeiras do rancho aí Que é de meu tio É Verdade Oxe, o calo tá se alinhando já, rapaz Tá, rapaz Boa Boa E ele Após tá aí, galera, viu É isso aí Calo diferenciado Esse calo que eu tive aqui em carro Eu botei o primeiro dia de esboa Eu digo, rapaz, era um pouco de trabalho Fui firmando ele, firmando ele Já tá bem agradando já Pronto E aí vamos fazer agora o vídeo dele Correndo o boi pra vocês Mais pra frente Não vai fazer na doma ainda, né Que é mandar uma pegada nele Reciclada boa nele Depois que a gente dá reciclada Ele bota uma rede de cabeça Eu vou levar ele pro boi E o pau quebrou Eu vou montar num calo Baia ali agora Pra testar um calo que chegou aqui de casa Chegou aqui em casa ontem Eu nunca montei não Vou passar no boi Se o Wesley quiser fazer um vídeo pra vocês Tá disponível Pronto, pronto, pronto É na hora O que mais tá aqui é nóis É galera Tá indo ali botar o Cavalo baia pra cá E um tourinho ali Pra dar uma passada aqui Só uma passada mesmo Só treinando aqui Pra vocês verem como é que tá Tá a pista do vaqueiro aqui, viu Fica com nós nesse vídeo Vamos dar um like Vamos se inscrevendo Que já já tem Já já eu mostro pra vocês Uma passada de boi aí, viu Chama, chama Aô, cavalo baia Calada, nunca deixa pegar não Vou entrar aqui pra eu ajudar Ajudar a galera aqui Ajudar a galera 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 . 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 Lembrando que ele só tá Ele só tá treinando, viu gente Tá passando, ele não tá puxando o boi não Ele nem com luva tá Tá só passando aí Só mesmo pra O cavalo conhecer a pista Daqui um dia a gente vai fazer outro treino aqui De vaquejada Vai puxar uns boi aí, valendo Valendo mesmo, vai treinar os cavalos Que ele tá botando a rei aqui Treinar a QT, a Egua Sandy E todo mundo aí, daqui um dia a gente vai Começar a fazer uns treinozinhos aí Em breve, a pista já tá pronta Aí Só treino, só treino Nem esteira tem, tá vendo Posição aí, tá vendo a posição da Show É, mas não pode não Tá com chassi junto Já Já Pega nada É É só um treino galera Um treino pra conhecer Pra conhecer como é que tá ficando Esse cavalinho Esse cavalinho Que ele tá montado aí Esse baiozinho aí É um cavalo que ele tá Dando uns arreis também nele É o cavalo de outro camarada Que ele tá puxando uns arreis Quer dizer, tá ensinando uns arreis E aí tá só passando Mas vai ter o treino de vaquejada valendo Né Igor Qualquer hora vai ter um treino valendo aí A pista já tá no ponto Vai Mas tem os outros aí Tem o cavalo que você tá botando Arreia aí Do seu tio Tem Tem ordem, né Isso Agradável, vizinho É Esse aí Show Valeu meu povo Ó, até uma próxima vez aí Chama com x Chama com x Chama com x Chama com x Chama com x